Tudo bem, meninas? Vamos lá? Vamos gravar a lição 4 do BAH, revisão da Ana Madalena. É, revisão da Ana Madalena, porque eu sempre esqueço quando eu vou falar, mas tudo bem. Pedir pra mim a lição 4, um sustenido só na armadura de clave, a escala de sol maior, 3 por 4, 3 tempos, compasso simples, ok? A unidade de tempo é a semínima, a unidade de compasso é a mínima pontuada, e a unidade de movimento é a cocheia, tá? Essa lição, a tercina aqui, tem o ré sustenido como acidente ocorrente, pouco hit aqui no final, certo? A tercina também aqui, no terceiro sistema, também tem aqui. Não tem tanta novidade assim, então eu vou fazer a gravação pra vocês, numa velocidade lenta, depois eu vou apressar um pouquinho, tá bom? Então, a mão direita, ó. O Fá sustenido. O Fá sustenido. Vamos tentar fazer com o metrônomo? Fazer lento, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Mi, ré, do, si, lá, ré, do, si, lá, sol. A tercina, ré, opa, lá, si, do, ré, fá, sol. Fazer de novo essa parte, ó. Lá, si, do, ré, fá. Um, dois, três. Sol, lá, si, do, ré, sol, lá, si, mi, sol, fá, mi, sol, fá, mi, fá, si, mi, fá, sol, lá, si, ré, mi, ré, mi, fá, sol. Fá sustenido. Fá sustenido. Mi, fá, ré, lá, ré, ré. Pesa no si. Pesa no si. Do, ré, dó, si, do, lá, dois. Pausa. Sol, si, ré, sol, lá, fá, sol, sol, sol. Sol, si, ré, sol, lá, fá, sol, sol, sol. Mi, ré, do, si, lá, ré, do, si, lá, sol, lá, si, ru. Aqui vai sair um pouco fora do metrônomo, porque tem um hit, tá? Lá, si, ré, fá, sol Fazer a mesma coisa com a mão esquerda mais baixa Fazer a mesma coisa com a mão esquerda mais baixa Segunda parte Opa! Aos erros! Aos erros! Aos erros! Como eu falei, aqui vai sair um pouco fora, no caso do hit, tá? Aos erros! 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 Si, ré, sol Ré, si, sol Aí vou pro ré Sol, si, ré, sol Ré, si, dó Sol, dó Ligou pro si, soltou Sol, si, lá Faz o tenido, ligou Ré, mi, fá Ré, mi, fá Sol Vou pro ré Sol, si, ré, sol Ré, si, sol Aí vai pro ré Sol, si, ré, sol Ré, si, dó Mi, sol Si, ré, sol Dó Dó de novo Ré, sol Ré, sol De novo Sol Ré Isso Um, dois, três Fazer mais devagar Tá muito rápido Dois Um, dois, três Fazer mais devagar Do, sol Do, si, sol Si, lá Fá, sol Ré, mi, fá Ré, mi, fá Sol Ré, sol Si, ré, sol Ré, si, sol Aí vai pro ré Sol, si, ré, sol Ré, si, dó Mi Sol Si Ré Sol Dó Dó Ré Sol Ré Sol Mi Ré sustenido Si Mi Si Mi O que aconteceu aqui? Seria mi Si Mi Só que não tem esse mi no órgão O que eu faço? Mi Si Mi Mi Sol Si Aqui é si Ré sustenido E fá sustenido Si Si Ré Fá Si Fá Ré Então eu vou ensinar aqui Mi Ré Si Mi Si Olha as motos Não é na rua Não liga não, gente O barulho da rua Mi Ré sustenido Si Mi Si Mi Mi de novo Sol Si Si Ré, fá Ré e fá São som sustenido Entendeu? Então é si O Ré O Ré é com o quarto dedo Pra quê? Poder do três cair no mi De novo Mi Sol Si Si Lá Sol Lá Si Si Mi Si Ré natural Sol Então eu vou voltar da metade Agora com o metrônomo Mi Ré Si Mi Si Mi Mi Sol Si Si Ré Fá Si Fá Ré Mi Sol Si Ligou Lá Sol Lá Si Si Um Dois Três Si Ré Sol Dó Ré Mi Lá Si Dó A mesma coisa aqui Ré Lá Ré Por quê? Não tem o Ré uma oitava abaixo Ré Lá Ré Aqui tem uma semínima Então Fá Ré Entendeu como vai ser? Fá Ré E aqui não segura mais Sol Ré Fá Ré Sol Ré Mi Fá Ré Mi Fá Um Dois Três Sol Si Ré Sol Ré Si Sol Ré Sol Si Ré Sol Ré Si Do Mi Sol Si Ré Sol Ré Sol Ré Sol Ré Sol Ré Vai até o Petrônomo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura. Agora não segura mais. Segura. Agora não. Segura. 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 Lembrando que saiu fora da velocidade, por causa do ralentando. Com as duas mãos. Segura. 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 Amém. 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 Essa foi a nossa lição 4 do método Bá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.